Uma nação que se transforma. O Brasil viveu inúmeras realidades no século 19. A gente começa o século como um Brasil colônia, aí a gente recebe de Portugal esse presente que é a família real que vem pra cá e transforma essa imensa colônia num Brasil império, num Reino Unido. Logo em 1922, com a necessidade de Dom João VI voltar pra Portugal, a gente fica aqui com o imperador, então a gente passa a ser um império. E ainda, em poucos anos, a gente recebe, a gente precisa ver esse imperador que ficou indo embora, voltar pra Portugal, e fica aqui um rei que é uma criança e inicia o período das regências. E logo depois do início desse período das regências, a gente tem esse segundo império. E ainda no final do século, a gente tem uma república nesse espaço grande que é o Brasil. Em meio a tudo isso, a gente precisa pensar nas grandes transformações e também nas grandes contradições que se formaram nesse país. Porque ao mesmo tempo que a gente tem todo esse processo de modernização, principalmente com o segundo império, a república, que leva linhas férreas pro interior, que leva linhas telegráficas pro interior, e que moderniza as principais cidades do Brasil, especialmente a corte, logo capital da república, Rio de Janeiro, a gente tem também essas incongruências, essas contradições desse país que se inicia nessa realidade capitalista do mundo, que é o sistema escravocrata, e que dura até as vésperas da república. Então, essa realidade da escravidão, ela também vai ser diferente na corte capital, e depois no interior do Brasil. E a gente precisa pensar que o interior do Brasil é o Brasil, porque é a imensa maioria do país. Nessa época, muito ao contrário do que acontece hoje, a gente tinha imensa parte da população no interior do Brasil, e uma pequena parte nas cidades. A gente vê esse processo de urbanização crescente, as cidades começam a ganhar mais corpo, mais pessoas, esse processo de urbanização, inclusive de marginalização, numa parte da população. Mas o grande Brasil ainda é o Brasil do interior. Por isso é necessário a gente pensar o que está acontecendo nesse Brasil, nesse Brasil urbano e nesse Brasil rural. E a literatura nos ajuda a pensar nisso com as formas de representação que a gente tem, especialmente em obras escolhidas para essa disciplina. A gente vai ter em contraposição personagens como o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, o Pedro, personagem do Inglês de Souza, que é esse personagem ribeirinho, esse caboclo ribeirinho que vive para ajudar a sua mãe, que já perdeu o pai. A gente tem o Benedito, que é esse servo que trabalha para um fazendeiro muito rico, um poderoso, e que muitas vezes faz esse trabalho de capitão do mato mesmo para ele, mesmo depois do final da escravidão. A gente tem o Blau Nunes, que é esse contador de causas, que vive inúmeras situações no Brasil, especialmente situações conflituosas de guerras, porque o Rio Grande do Sul, nesse período, é um período bastante conturbado no sul do Brasil. E a gente tem esses migrantes do Antônio Conselheiro. E a literatura vai dar voz para essas pessoas. Ao mesmo tempo que a literatura dita mais popular, mais conhecida, vai nos dar a conhecer personagens como Brás Cubas, de Machado de Assis, Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, o João Romão e a Bertoleza, que inclusive já mostram essa questão de classe na cidade mesmo. Então a gente tem esses personagens urbanos de uma elite, a gente tem esses personagens em ascensão, funcionários públicos ou comerciantes em ascensão social. E a gente tem essas pessoas que não têm possibilidade nenhuma de ascensão social como a Bertoleza, que consegue, inclusive, como uma escrava de aluguel, como a gente diz, que pode pagar pelo que ela faz para permanecer na cidade, ela consegue juntar um dinheiro e pessoa forria, mas ela é enganada. E aí o resto vocês vão descobrir lendo cortiço. Então essas realidades, essas representações, não são dadas pela literatura e nos ajudam a entender esse Brasil, essa nação que se transformou no século XIX, essas imensas transformações pelas quais o Brasil passou. E aí a gente não pode esquecer também dessa ideia desse Brasil pacífico, que muitas vezes nos é dada, esse Brasil mestiço, como se fosse uma coisa muito tranquila. E não é. E isso também é nos trazido pela literatura. Esses diversos conflitos, Revolução dos Farrafos, Revolução da Roupilha, Guerra de Camudos, Contestado, esses vários conflitos que estão pululando desde o século XIX em diante até o século XX, isso vai, de alguma forma, aparecer na representação literária a partir de autores selecionados. Então eu convido vocês a conhecer um pouco desse final do século, um pouco mais sobre o Brasil mesmo, tanto o Brasil do ambiente urbano, principalmente o do Rio, quanto o Brasil do interior, o Brasil do centro-oeste, o Brasil do norte, o Brasil do nordeste, o Brasil do extremo sul. Como é que funciona isso? Quais são as diferenças? Quem é esse brasileiro do interior? Como é que ele percebe essas mudanças que estão acontecendo? Será que ele percebe? E como ele vivencia esses conflitos, às vezes mais direto, às vezes mais indiretamente? Então são essas questões que eu queria que vocês prestassem atenção ao acompanhar essa disciplina para entender um pouco mais sobre a complexidade que é ser brasileiro e como nós nos tornamos o que nós somos hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti